Fala galera, estamos começando mais um Hoje Nordestinos pelo Mundo, já de volta em Fortal City, estamos em casa, para quem não sabe, Os Nordestinos pelo Mundo é gravado em Fortaleza, é de Fortaleza para o Mundo, beleza? Eu quero dar um salve para todos os nossos patrocinadores que estão nos apoiando e que vocês vão poder ver ao longo do programa de hoje, todos os QR Codes vão aparecer na tela, vocês vão poder ir lá dar amor, tem promoção, tem desconto, tem uma série de coisas que nossos patrocinadores oferecem para vocês, beleza? E sem mais delongas, eu quero começar a minha entrevista de hoje, que é uma pessoa que é uma amiga minha de longa data, dividimos já muitas emoções artísticas, já trabalhei com eles, já dividimos palco, já fotografei, o que mais? Já viajei para dormir num quartinho em São Paulo para fazer fotos e hoje eu vou começar com ela, com a cantora, com a compositora, atriz também? Também. Atriz, futura psicóloga e mais um bocado de coisas, eu estou com a Lu Lívia. E aí, Lu Lívia, como é que você está? Seja bem-vinda ao meu humilde podcast. Humilde e superimportante, né? Estamos tentando, estamos chegando, como é que você está? Estou bem, estou caminhando, como você bem falou, sempre ligada com a música, agora também com a psicologia, dando tudo certo, eu estou me formando em 2025.2. Dando tudo certo, vai dar certo. É, uma aluna exemplar. E seguindo com música, seguindo com arte e transformação, essa é a ideia. Perfeito, mas vamos começar do começo, do comecinho. Eu quero saber, você é de Fortal, Fortal mesmo? Isso, eu nasci no bairro Damas, a Avenida João Pessoa está sempre na minha mente. Você nasceu aqui em Fortal, então? Fortaleza, é. Hoje em dia eu moro na Aldeota e morei por muitos anos em São Paulo, né? Aí, às vezes, as pessoas perguntam, ah, você é de Fortaleza mesmo? A gente vai ter tempo de falar de São Paulo, São Paulo... Agora, a gente que está indo para lá, com mais constância, assim. Você e Deb, né? Estamos na luta, assim, de tentar entender essa necessidade de ir para São Paulo, não ir para São Paulo, que, inclusive, a gente pode conversar sobre isso, porque vocês, enquanto banda, né? Lá na Mafalda... Sim. É... Era uma realidade de ter que ir, né? Mas a gente vai... Vamos chegar lá. A gente vai dar essa falta com calma. Ok, ok. Estamos com pessoas bacanas aqui no backstage também, que fizeram parte dessa história. Continua fazendo, né? Continua trabalhando junto. Aline Survive. Aline Survive, lembro de Survive. Era arroba Survive mil... É que tem um numerozinho também, não tinha? De repente, sim. Underline, né? Underline mil novecentos e noventa e um. Quer dizer, eu não sei a tua idade, eu sou eu, porque, nessa época, a gente botava o aniversário, né? A data. É... Não é o Survive mesmo. Só Survive, né? Depois eu pergunto por que o Survive, eu não lembro. Mas você explica depois. Mulher, é o seguinte. Você consegue lembrar, porque, assim, pelo menos eu também sou músico, compositor, então a gente vai poder falar sobre isso, mas você consegue resgatar na memória o primeiro contato com música que você teve na vida? Sim. Eu consigo lembrar, com mais familiaridade, eu imitando o Michael Jackson, quando eu tinha sete anos, num concurso. Eu era muito tímida, mas os amigos me empurraram pra participar de um concurso que ia ter na academia de natação, que eu fazia, né? Caraca, foi uma academia de natação. É, eu era criança, fazia natação. Que longa. E aí, minha mãe me treinou e tal, a gente ensaiou, ela fez a roupinha. Quando chegou o grande dia, ela me conta depois, né? Que ela foi devagarzinho, ela me deixou lá e foi embora. Depois, ela foi escondida devagarzinho, achando assim, ah, vou ver a bichinha. E meu pai tava vindo do estádio, assistindo, sei lá, um jogo do Fortaleza. E daí também, ele ficou em outro espaço. Minha mãe num canto, ela em outro, eles tudo espionando, né? E eu tirei o primeiro lugar, né? O primeiríssimo lugar e tal. O primeiríssimo. É, porque tinha essa história, o primeiro e o primeiríssimo, né? Ah, é? Caraca. E aí, eu me lembro que quando chamaram, falaram Luciano Barbosa. E do jeito que eu tava, eu continuei. Aí, quando corrigiram, falaram Luciana Barbosa, né? Que é o meu sobrenome. Aí, eu parra, aí, don't play. E daí, começa que era o black or white. E ele foi o primeiro contato, a experiência de palco, de corpo, né? De público e de me entender. Porque foi empurrada pelos amigos, ao mesmo tempo, aquele desejo, mas timidez, né? E ali, aconteceu. E a minha mãe disse que quando eu tinha três anos, isso eu não lembro, eu imitava muito bem o Beto Barbosa dançando. Então, enfim... Excelente. É, então tinha essa parada de imitação, de um desempenho corporal e artístico. Mas também existe o fato também que teu pai também é artista, né? É cantor, faz o... O cover do Raul Seja. O melhor cover, né? Oi? O cover do Raul Seja. Pelo menos daqui... É, eu também acredito que... É o mais parecido que eu vi. Foi o melhor trabalho, sim, também. Não por ser meu pai, mas... Mas era muito igual, né? Muito parecido, né? Sim, sim. O meu pai, ele, diferente de mim, que foi pra um plano profissional, ele foi mais pro hobby. E, literalmente, empurrado pelos amigos. Ele foi convidado a fazer parte da banda Salt, em 1998, pela semelhança com o Raul. E, a partir dali, ele entra em contato com o universo artístico, meio que sem querer, querendo. Então, o meu contato artístico vai vir dele, porque ele tocava violão em casa, antes da banda, né? A gente criancinha, minhas irmãs e eu. E também da minha mãe, que a minha mãe, embora seja advogada, formada em História, ela queria ter sido artística. Então, ela colocava uma música e ficava performando. Então, eu cresci com esse lado da performance e da música no violão, né? Tanto é que eu aprendo violão sem ir pra aulas. Como que chama? Autodidata, né? Sem autodidata. De tanto ver ali o meu pai e tal. Então, o contato com a música e com as artes veio através desses dois funcionários públicos. Dois funcionários públicos. É, livres e sonhadores, que cuidaram muito bem da gente. Eu só tenho a agradecer, na medida do possível ali. E ali eu fui tendo minhas curiosidades e trocando com eles. Então, nunca houve uma barreira, assim, né? Quando você começou a querer entrar mais pro lance da música, eles nunca se opuseram, né? Não, nem pra jogar futebol. Nada daquilo que alguns amigos passavam, né? Ah, o menino que joga futebol é sapatão, não sei o quê, não pode. Enfim, tinha isso na sociedade. Claro. Mas na minha casa... Ainda tem, infelizmente. E ainda tem, né? Tá melhorando muito, mas, assim, porque a gente tá num lugar mais de combatividade, né? E muitos aliados e muitas pessoas, mas, ao mesmo tempo, ainda existe gente assim. É, e a gente tá em 2024, né? Em 2024, já tem gente que... Nossa, é foda, né? É. E é isso, a música começa aos sete anos como um sósia do Michael Jackson, né? A menina imitando... Naquela época não era tão comum meninas imitarem cantores. Era mais tipo, ah, vai fazer a Xuxa, a Sandy Júnior, enfim, só a Sandy, no caso. E aí, aos 11, eu começo a pegar o violão, Léo, e fazer músicas autorais. E essas músicas, elas são muito expressivas, muito malucas, muito humorísticas. Chama-se Delírios, onde praticamente... Tu lembra os nomes das músicas que você fez? A primeira? É como se eu tivesse a mesma idade, só que o tempo passou. É tudo muito planejado na minha mente. E Delírios, ela vinha de um delírium, né? Que seria como se tu estivesse sofrendo com mais de 40 graus de febre, né? Sofrendo mentalmente. E daí tu cita várias pessoas, a Débora, a Aline e pá, pá, e jogou todo mundo no canal. E terminava assim, eu jogava todo mundo no esgoto. E essa expressão, todo mundo ria e etc. E depois... Tu tinha 11 anos? Eu tinha 11 anos. Aí depois veio o Cocô. Era uma música... Essa é excelente, deve ser excelente. É, no 7 de setembro, né? Eu comecei a tocar nos intervalos culturais. Aí montei a minha primeira banda, Crazy But Friends, que era Loucos Mais Amigos. E aí fui montando os fã-clubes da época, né? Tinha uma senhora que faleceu ano passado. Ela faleceu aos 95 anos de idade. Ela morava no meu prédio, a Dona Naninha. Ela foi a minha primeira produtora. Ela disse, você tem que fazer um show na pracinha. Aí ela montou um show no prédio, onde cada um tinha que dar 10 centavos. 10 centavos. E ali começou... E era um show autoral. Com Delírios, Cocô, Amil Gon, que era uma música que a minha... Cocô. Cocô. Amil Gon era uma música que a minha irmã que desencarnou, em 2005, né? A irmã Caçula cantava comigo. Era um feat. Era um feat. Já era um feat. Era um feat. E era isso. Eu ia me descobrindo artisticamente. Sempre eu me importava com a letra. E sem querer querendo, eu fazia graça. Era uma... Já era de você. Era. Acho que bem hereditária. Minha mãe é um pouco maluquinha. Sei lá. Enfim. Tu lembra a letra de Cocô? Lembro. Quer que eu cante no violão? Tu consegue cantar a música Cocô? Vamos ouvir Cocô. Cocô. Novo single de Lulina, que está no próximo vídeo. Cocô. Ok. Estou brincando. Eu lembro que tinha uma música que eu tocava quando eu era moleque, que não era mim, que se chamava Baranga. Baranga. Sacanagem, né? Tempos diferentes. Mas era Baranga o nome da música. Era da banda do marido da minha esposa. Baranga o nome da música, que era um desabafo. Que a mulher deixou ele... Oi? Marido da minha esposa sou eu, né? O marido da minha esposa sou eu. O marido da minha irmã. Ah, entendi. Era Baranga. Um clássico, grande clássico. É porque, porra... Deu um tilt, deu um tilt, é. Delírios, ó. Viu? É, delírios. O marido da minha esposa. Eu vou fazer Cocô. Gente, desculpa fazer isso, mas acho que vale a pena, né? Podcast é pra gente se queimar mesmo também, um pouquinho. Mas Cocô, né? Com vocês, Cocô. Foi mal, já estou rindo. Você já pensou muito nisso, ó. Não tente me enganar. Crianças, jovens, velhos, adultos já pararam pra pensar. Como é que pode aquele professor, bem vestido, fazendo cocô. E aquela sua amiga, inteligente, comportada. Com dor de barriga sentada numa privada. Não, 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 não. Tu tinha 11 anos? É. Ô, putaria, velho. Me devolve. Ah, só Delírios pra ficar marcada aqui. Ah, vai Delírios, Delírios. Só o início. Eu tenho uma observação pra fazer depois que você tocar, vai. Não precisa de mais nada além do início. Caralho. E aí, vai. Acabou? Não, tem muito mais. Realmente, só o Delírios, né? Só o Iê aqui. Sabe o que eu achei curioso? Voltamos depois de cocô e Delírios. Uma coisa que eu reparo, isso é você compondo com 11 anos. Isso. Mas já existe a performance, né? É, a brincadeira. O lance da performance, que você tem hoje ainda isso, né? Tipo, óbvio que você muda, você evolui e tal. Mas a performance e o lance que também tem o teatro, que envolve o lance da performance física e corporal, isso já era uma coisa sua, né? É, começava ali, né? Já estava inserido, né? Sim. Porque na Mafalda mesmo tem isso, né? Eu acho que talvez um pouco menos, mas quando eu vejo a sua carreira solo, as coisas que você faz, eu sinto que você é mais livre para ser mais performática, assim. Eu não sei se o Dentro da Mafalda existia, não me entenda mal. Já existia essa interpretação de corpo e... É, ele era mais delimitado, né? Mas tinha umas barreiras do comercial também, do... É, total. Do cabelo... Podemos falar sobre isso. Dentro da sanidade, das coisas normais, de uma banda pop, né? Mas vamos lá. Depois dessa performance aí de cocô, eu quero saber... Como que você... Como que iniciou a Mafalda, assim? Porque a Mafalda Morfina, para quem está seguindo aqui, é uma banda que foi muito conhecida na cidade mesmo, assim. Era uma das bandas que levava público dentro de uma cena mais quente. Sim. Houve um momento de uma cena mais quente em Fortaleza, que eu acho que era justamente nessa época, que tinha vocês, que tinha Inverso. Um tempo depois, Selvagens, né? Aí, Selvagens já é depois, aí tem Rivera, essas bandas e tal. Mas vocês, talvez, pelo menos desde que eu me lembro, eu cheguei aqui em 2008, de 2007 para 2008. Sim. Era o momento que as coisas estavam acontecendo. É, em Fortaleza era. Eu lembro que eu comecei a fotografar Inverso, depois de tocar com eles e tal. Mas, tipo, foi naquele momento ali. Sim. Quando foi que a Mafalda surgiu, assim? Que tinha você, Carla, o... Pedro, o Breno. Breno na batera, grande batera. Sim. Bate forte. Batera é bom ter que bater forte mesmo. Isso mesmo. Martelo, martelão. Isso. E tinha um guitarrista, esse que eu não lembrava o nome. É o Felipe. Eu era o mais distante, assim, não falava muito com ele. Sim. Mas, enfim, como que surgiu a Mafalda? A Mafalda surgiu desse sonho, dessa menina que está cantando cocô, delírios e outras. E aí eu desenho uma banda com três homens e três mulheres. E daí eu fico com isso na cabeça. Aí nasce a Crazy But Friends, na escola. E daí, quando eu estou no terceiro ano, aí meu pai fala assim, é bom ver essa coisa de banda depois de passar no vestibular. Aí eu olho, assim, para o que tem. E o que eu mais me familiarizo é a filosofia do que tem ali, naquele momento. Eita. E aí... Se aprofundar mesmo. Porque eu lembro dessas aulas de filosofia. Eu digo, cacete com mim, a aula de filosofia entre aluno e professor, viu? É, então. Mas vai, se aprofunda. Grandes questões e aprofundamentos. Aí eu fiz e passei na UES. E aí foi lá onde eu comecei. Acho que na primeira ou na segunda semana, eu já estava procurando os integrantes da banda. Já estava... Já validou o vestibular, né? É, então vamos lá. E aí eu encontro a Carla, eu vou jogar futebol, porque dizem que tem uma baixista que joga futebol aos sábados. Então eu vou aos sábados jogar futebol para encontrar essa baixista. É a bola passando. E aí? Vamos fazer um som. É, vamos ali e tal. E aí vem a Carla. Depois o Breno, um amigo do 7 de setembro, me apresenta, que é o Daniel. Ele participou do início da banda. Ele é composto comigo da música 4, 10, 12 horas. Que é um grande hino aí do início da banda. E aí o Breno vem através... O Breno também estudava no 7 de setembro, só que era de manhã. Eu era pela tarde, então a gente não se conhecia. E o Pedro, o Pedro do Cabelo Enroladinho, guitarrista, eu ligo para ele naquele toca... Para você encontrar uma banda, toca... Eu estou ligado. Enfim. E daí a gente entra em contato. Aí parece até que ele está recebendo uma ligação da Globo, ainda lembro da empolgação. Sim, sim, eu só sei solar em dó. Mas qual é o dia do ensaio? Eu só sei solar em dó. E a partir daquilo dele foi mágico, porque a vaca de um sapato só eram composições daquele momento mesmo. Os backing vocals da vaca foi feito pelas minhas irmãs, a Caliana e a Viviana, a criação. Enfim, ali eu levava para a banda e a banda fazia os arranjos. Então tem muito sangue jovem ali. A guitarra da vaca de um sapato só é muito boa. A vaca de um sapato só é um clássico. Então foi por aí. Acho que foi dessa construção da Lu aos 11 anos que vai vir a Mafalda Morfina, que não consegue ficar com três meninos e três meninas, ficam duas, mas justamente seriam as que pertenceriam até o fim, porque a Carla foi a única integrante, junto comigo, que ficou até o final do projeto. Foi, não é? É. E a parte feminina fala maior, porque Mafalda Morfina é um nome feminino, e as produtoras que passaram pela banda, a Aline Survive, que está aqui hoje, a Bruna, eram mulheres. Então não tinha como. A força é feminina. Até os homens tinham a alma feminina ali. Entendi. Vocês todos têm contato ainda? Todos. Todos. O único que realmente eu não tenho muito contato, coincidentemente, é o que você falou. É o Felipe. O guitarrista. O guitarrista, que tocou na banda Salt. Ele era guitarrista da banda Salt. E era da nossa idade, mais ou menos. Ele já sola sem sem dó? Não, esse é o Pedro que sola. O Pedro é incrível. Mas Bruna, esse pessoal, todo mundo ainda... Todo mundo em contato, na medida do possível, cada uma das suas atividades. A gente até ajudou a Bruna recentemente, ela está fazendo um podcast chamado Pode Miau. Olha só, isso é muito bom. Pode Miau, porque ela é uma entusiasta dos animais. Ajudar os animais. E a gente ajudou ela como piloto, Tiago Pamplona também, para ela botar essa missão aí no mundo. Eu boto ferro. Ela é o empreendedor, Anato. Ela é empolgadíssima. Eu estou tentando lembrar qual é a minha música favorita da Mafalda. Certo. Porque eu estou entrando aqui. Vocês têm dois discos, né? Que é o Carro Céu Estático. E o Sonhos Contrários. Que é o primeiro, que é o clássico. Eu lembro que era um CDzão maneiro, tirava de uma caixinha. Eu sou muito saudosista dessa época de CD, de físico. Eu acho que coisa mais linda. Para mim, quando a banda tinha um CD com encarte, ela venceu na vida, assim. Que representava fazer mil cópias, fazer mil cópias. Já era dinheiro para caramba para você rodar. E a gente sempre liso, né? Então, assim, o cara fez mil cópias do CD, irado do cara. Eu tinha esse CD. E o Carro Céu Estático foi o outro, né? Foi. Mas eu lembro... Gente, me desculpa, porque tem tempo. Mas eu lembro que eu ouvi muito, muito, muito um single de vocês. Que ele foi gravado como single mesmo. Acho que foi gravado lá no estúdio do Rick, né? Ah, o Lampadinha. Qual foi o single que vocês gravaram? Será que... Eu vou citar alguns, assim. Supra Desejo. Supra Desejo. Poderosa Imperfeição, que é com o Bruno Gouveia. Não era. A Velha Tricotar Desilusões. Cara, eu sei que era uma versão. Vocês regravaram, acho que... Tente outra vez. Sonhos Contrários, né? Ah, deve ser Sonhos Contrários. Que vocês mudaram, né? É, é. E entrou com um especialzinho, entrou com uma coisinha. É justamente quando a gente está fazendo um trabalho de fotos contigo em São Paulo. Então é aquele perito. Sonhos Contrários. Mas está no Spotify? Está. Vai estar, entre parênteses, Remix. É a seleção. Ah, então peraí. Porque eu lembro que eu ouvi muito. E eu lembro de ter tido aquela sensação de tipo... Eita, entrou uma produção. É. Não que não fosse bom. Sim. Mas quando você é músico, você fala do jeito que você quer. O teu olhar, você está dentro daquilo. Pelo menos como banda, eu vejo assim. Sim, e conversava com as músicas da época. Conversava. Só que eu lembro, por exemplo, quando eu era da Sul-Americana, a gente fazia as músicas, compunha as músicas e era de dentro. Sim. Quando a gente teve um produtor de fora, é meio bizarro. É como se uma pessoa estivesse se infiltrando e falando... Cara, vamos fazer isso aqui, aquilo, outro, que só ok. E quando você vê, vira outra coisa. Sim. Que nem sempre é ruim, assim. É bom, muda e tal. Mas eu senti que eles adaptaram a música de vocês para um momento musical da época. Foi. Exatamente. Eu não sei se vocês têm a sensação, mas era tipo... Estava rolando, acho que, NX Zero. Estava rolando... É, Fake Number, na parte feminina. Isso. Aí eu falei... Eita, eles empacotaram. Conseguiram empacotar dentro daquele formato, né? Foi, foi. Eu sei que eu ouvi muito aquela música. É. Porque eu gostava do C. Era um Czinho, eu não lembro qual era. É, e se eu engano a mim mesmo, como posso acreditar em alguém? E se todos são falsos, eu posso ser falsa também? Isso, cara, é isso. Eu acho que era a batida da bateria. Eu sei que eu fiquei viciado nessa versão, assim, né? Eu gostei muito. Massa, massa. Eu gostei muito. Pronto, estou aqui, depois eu vou... Ela era a versão melhor para palco, essa palco. Tipo, na hora do show, que botava a galera para cima. Tinha um negocinho assim, pode crer. E foi na época que eu estava lá, né? Foi essa na época. Tá, vamos falar da Mafalda, então. Vocês tiveram o primeiro disco, que foi Sonhos Contrários. Isso. E esse disco foi um sucesso independente, assim, né? Foi. Foi que levou a gente para... Para todos os lugares, né? Eu lembro que vocês lotavam os lugares que vocês iam tocar. E tinha uma comunidade, assim, fãs mesmo, né? Sim. E como foi essa época? Vocês sentiam... Foi nesse disco que vocês foram para São Paulo? Que vocês decidiram ir para São Paulo? Certo. Ou foi já gravando o outro? Não, foi nesse primeiro mesmo. A gente estava gravando o clipe de Sonhos Contrários. Até porque tem um hiato de tempo aí, né? É, tem um hiato de tempo. Um vai ser em 2008, o lançamento. O outro em 2014. 13. Final de 2013. Nossa, você está sabendo mais que eu. O Spotify está na minha cara aqui. Não vou nem fingir costume, né? Eu poderia falar... Pô, eu sei, cara. Vai estar aqui na minha cara. Mas eu fui ligeira. Final de 2013. E aí, em 2008, a gente vai gravar o clipe de Sonhos Contrários. E com o Maurício essa, que hoje está fazendo vários filmes aí. Ele que está fazendo o filme... O Maníaco do Parque. O Maníaco do Parque e tal. Foi. Naquela época... Ele fez o clipe também de... Muitos artistas. Não, mas ele fez um clipe foda que marcou muito. Foi do Racionais, né? É, Racionais. Diário de Detento dele, né? É. Engenheiros, pitch, enfim. Naquela época, o forte dele era clipe. E aí a gente fez... Usou também de cenário a Juazeiro do Norte, aqui no Ceará. Ele veio com a atriz, a Juliana Weiss. E aí, nessa história, ele pegou e falou para o meu pai... Eu já tinha esse plano desde novinha, né? Mas agradeci muito por ele ter falado. Ele falou assim, ó... Essa banda é muito boa e tal. A Lua é muito performática. Eles deviam apostar, levar a música lá para o Independente, em São Paulo. O que é que você acha e tal. Aí o meu pai ouviu, assim, um pouco. E aí, quando eu surgi com a ideia, né? Com a banda e tal. A gente foi apresentar a proposta para os pais. Ah, vamos ficar fora seis meses e tal. Então, o meu pai e minha mãe já estavam... É sempre uns seis meses, né, amor? É, uns seis meses que viram. Esse papo aí de ser meses também é um... De repente, dez anos. Já estava fora, viu? É. De repente, a vida inteira. Exato. E aí, então, foi isso. O projeto de São Paulo surgiu do desejo, do planejamento, mas, de alguma forma, as coisas foram se empurrando. A Aline, ela tinha família em São Paulo. Então, quando você vai lá para o Campo Limpo, extremo da zona sul de São Paulo, é porque a tia da Aline morava próximo. Então, era um suporte para a gente, que eram muito novinhos ali e tal. Enfim. E aí, tudo inicia ali, na cara e na coragem. A gente se planeja para os primeiros meses, mas, depois, é como a gente vai sentindo. E eu lembro que vocês foram fazer foto com o Cezinha também. Cezaro Vela, isso mesmo. Me traíram. Estou brincando, pô. Eu fui para lá fotografar. Cezinha é uma grande referência minha também. E foi a grande referência de fotógrafo daquela época, né? Também. Ele era o cara, né? E, assim como você, ele é humilde, se diverte com o que faz. Foi legal a experiência. Mas ele, até hoje, porra, aquela turnê que ele fez de Sandy e Júnior, as fotos que ele fez ali, puta merda, é com o turnê de estádio que a Sandy e Júnior fez? Sim, sim. Depois, dá uma olhada nas fotos que o cara fez. Eu não sei como é que faz aquilo. Também, nunca fui chamado para fotografar uma suíça desse tamanho, dia e noite, né? Ali, fotografando, trabalhando. Mas, beleza. Chegaram em São Paulo e foi nesse momento que eu fui para lá. Isso. Eu acho que era para fazer... Foi para fazer umas fotos, não foi? Era só isso? É, foi para fazer fotos. Só isso? É. Na época, eu acho que você ainda não estava com planejamento de audiovisual, que depois você vai também fazer clipes, né? É. Eu não fazia nessa época, né? Não, ainda não. Mas era isso. A gente estava tentando acertar ali algumas imagens já em São Paulo e com uma formação nova, porque alguns integrantes da Mafalda não vão, né? Então vai Breno, Carla e Lu. E aí, a partir disso, a gente vai tentando... E a ideia era seis meses mesmo? Era mentira, porque... É, né? Eu já sabia que eu... É porque, assim, é uma coisa que até brinco hoje, conversando com os amigos, com o Breno, né, que é o baterista, é que eu tinha uma visão que é a que eu tenho até hoje. Eu tenho uma visão tranquila das coisas. Eu sou ambiciosa, eu quero dar o meu melhor, tipo, em qualquer coisa que eu faça, né? Se eu estou fazendo... Agora, na psicologia, ontem eu estava numa atuação com crianças em vulnerabilidade social e eu dei o meu melhor para que aquele projeto saísse bom naquela tarde. Então, eu fui para São Paulo. A gente queria atingir maiores espaços, fazer sucesso, mas tinha tanta coisa para acontecer. Vamos lá! Então, eu queria viver, eu queria viver aquilo, né? E como foi São Paulo para você? São Paulo, para mim, foi a hora que eu amadureço. E talvez eu soubesse disso, né? Mas eu fui vendo na vivência. Eu tenho que cuidar de uma banda, porque, embora eu tivesse as produtoras, fui eu que tinha inventado tudo aquilo, eu tinha a responsabilidade. É, o olhar principal ali era teu, né? Era. E aí foi que, hoje em dia, se eu tivesse tido um apoio psicológico ali, seria massa. Porque era muita coisa, Léo. Era muita coisa para fazer. Tipo, você vendo um integrante começar a não conseguir dormir porque estava ficando depressivo. Aí, na época, não tinha Uber, era táxi. Então, se a gente estava morando na Zona Sul, no extremo da Zona Sul, para ele fazer show lá na Paulista, você pegava dois ônibus e o cara levando bateria. Eu levando as coisas, né? Todo mundo, as meninas, baixo e tal, não sei o quê. Mas ele levando a bateria. Aí ele já começa a ficar mais triste, porque a realidade que a gente tinha aqui era ir no shopping e todo mundo conhecia você, né? Tipo, porque a banda estava numa fase ótima, né? É forte. Então, eu tiro todo mundo do conforto e jogo em São Paulo, né? Então, eu comecei a observar e eu fazia de tudo para que desse certo por aquela galera, pela equipe, pelo público, mas era por isso, sabe? Só que você assumiu para você a resposta, né? Eu assumi para mim. Se eu tivesse... Teria sido um pouco mais sensível, mais leve. E sabendo que você não é a responsável por dar certo ou errado. Você é um elemento, a visão... Você acreditou, todo mundo acreditou junto. Você não obrigou ninguém a ir. Isso, é. Mas é difícil ver quando você cria um projeto. Isso. É difícil você entender isso. É. E novinhos, né? Enfim, naquela época ali, a questão também do machismo, né? Não era muito comum você ver mulheres liderando. Então, eu acho que era muita loucura. Uma baixinha lá. Tal e tal. E comandando. E teve uma hora que deu um treco. Eu acho que nessa época... Foi em 2012. É. No segundo semestre de 2012. Lampadinha. Renato Galozzi, que também é um grande produtor musical. Paulo Anhaia. Todos envolvidos no carrossel estático. E aí, eu dou um tilt. Porque é muita coisa para lidar. São muitos egos, né? E eu sempre trabalho... Mesmo antes de estudar psicologia, eu já trabalhava muito bem essa parte de... Vamos com cuidado, com comunicação. Porque esse daqui já é mais assim. O outro é mais assado. Só que, em uma hora, eu pirei. Então, eu tenho crises alérgicas. Tinha. Hoje em dia, eu estou bem mais suave. Que me davam asmas. E, tipo, numa dessas crises de asma, eu acabei não saindo mais da crise. Na cabeça. Então, a minha mãe foi chamada para vir a São Paulo, para chegar em São Paulo. E aí, ela me viu naquele estado totalmente... Eu fui levada para o Beneficência Portuguesa, o hospital, totalmente paralisada. Eu não conseguia me mexer. Sim. Deu um tilt mesmo. Deu um tilt, é. E aí, eu me lembro das enfermeiras. Não, doutor, está tudo certo. É só um nervoso. Um nervoso. Um nervoso. Porque era, tipo... Tinha tido uma crise nervosa, né? Enfim. E aí, a partir daquilo dali, eu fui respirando. Eu volto à Fortaleza. Aí, eu toco aqui com a Mafalda Morfina. A gente é a única banda a tocar no palco Nações, que era o palco internacional do Seramusic. A gente abre para o Evanescence, Pitbull, enfim. Eu estava lá. Exato. Tem uma foto que eu bati sua dessa época? Pronto. Você está assim no palco. Eu acho que eu tenho essa foto até hoje. Aquela foto é um marco, com vestido... Não, não foi do show, não. A Ampliada foi foto promocional, que virou quadro. Ah, sim, sim. Mas eu tenho uma foto... Do vestido vermelho. Do vestido vermelho com a cartola clássica lá. Isso, isso, isso mesmo. Eu lembro dessa época. Pois, nessa época aí, eu estava em segredo, me recuperando. Eu já estava melhor, mas eu estava em observação, né? Aí, quando é no ano seguinte, que é o 2013, onde a gente vai terminar de gravar o Carrossel Chate, que vira lançar, aí meus pais falam... Aí eles que falam, não vai, porque eles observam que eu estou com medo. E aí ele... Ah, isso não é um traço comum da Luciana, né? Então, eles me incentivam e aí eu volto, né? Volto com a turma toda, Bruna, Carla, etc. Só que daí a gente muda de lugar. Aí eu passo a morar um pouco na Carla, que ela também já tinha uma estabilidade com a companheira que ela tinha na época. E por aí vai. Aí eu vou fazer teatro. Aí outra pegada. De repente, eu vou me reconhecendo também de outras formas e aí vai suavizando o que era necessário. E aí estava só você e Carla na banda? Na banda... É, da formação original, sim. Aí os músicos eram já de São Paulo. É, os outros já eram a fase de São Paulo. Teve a fase com o Endrios, que era um bateria de Jaú. Até encontrei com ele agora em São Paulo. Ele que me acompanhou no show que eu fiz em setembro, esse ano, do Infelicidade, o novo lançamento. E depois vem a fase que marcou a parte final de São Paulo, que é o Tiago Arena e o Renato Manteiga. Renato na bateria, muito bom. E aí foi assim os registros que eu acho mais amadurecidos da Mafalda Morfina, musicalmente, e esteticamente, embora todos tenham o seu valor. É, isso que você falou, esse depoimento que você falou, é muito... Você está ligado que está escrito LOL aí, né? Amor. LOL. Não tem tempo nenhum aí, não. Mas está tudo certo. Estou marcando aqui. Tem uma parada muito foda. Eu sinto isso também em relação aos nordestinos pelo mundo. Sim. Porque, por mais que seja um time, por mais que seja uma equipe, por mais que seja... Você não esteja só... Não é só você que está fazendo a parada. Sim. Mas é a tua cara. É. E a idealização do projeto foi sua, né? Você teve a ideia e pessoas que estão à sua volta viram o seu time e compram o teu sonho. Sim, sim. Então, por exemplo, quando eu viajo com, sei lá, eu, Debbie, Wash, Bela, já foi para o Rio também, e a gente está com algum perrengue... Cara, pode ser o que for. Por favor, eu me sinto responsável por tudo, entendeu? Mesmo sendo um time, eu me sinto responsável se alguém está passando por alguma situação. Você quer agradar também. Porque você quer que as pessoas acreditem naquele teu sonho. E você também não pode ser uma pessoa que tem um colaborador ou um parceiro, um amigo. Eu não gosto de ser frio. Eu gosto de sonhar. Eu falo, cara, você está aqui, um dia a gente vai chegar lá. Mas isso é uma fé. É, total. Um dia a gente vai chegar lá. Isso. Só que a viagem, às vezes, é muito difícil. A viagem até eu chegar lá. O que é chegar lá também? O que é chegar lá para você? Para mim, é isso. E para você? E para o meu parceiro que trabalha comigo? E para minha esposa, para mim. O que é chegar lá? Porque se você botar em perspectiva, sei lá, falando da gente, de vocês também, porra, a gente consegue um nome em Fortaleza. Eu estou também falando sobre isso. Vou falar de São Paulo um pouquinho, já que a gente está em São Paulo. Não teve uma vez que a gente não foi para São Paulo recentemente que todo mundo falou que você tem que ficar aqui. Não tem, assim, ninguém, o meio artístico nordestino que está lá, quando me encontra, fala, meu irmão, você precisa ficar. Você precisa ficar. Vocês têm que ficar. Não volta. Não volta. E aí você vai, tipo, ok, cara, mas eu tenho uma casa, eu pago prestação de apartamento, eu tenho três filhos de pata, porra, eu tenho um estúdio aqui montado, eu tenho os parceiros lá em Fortaleza, minha mulher, como é que eu venho para cá, se eu ainda tenho um monte de dívida para pagar, como é que eu resolvo com, sei lá, o quê, lá, lá, lá. Você tem que vir para São Paulo. Aí rola aquele papo de, vai, mas se joga. Ok, só que eu tenho 40 hoje. É, então. Então, a coisa muda um pouco de figura. Só que, ao mesmo tempo, existe um lance cruel por detrás disso e que você viveu isso. Você viveu. Sim. Eu posso falar do que ainda não viveu. Você viveu. Você contou a história. Sim. O lado cruel é que, às vezes, faz sentido. Isso que é cruel. Porque a gente, você, às vezes, chega em Fortaleza e bate um teto. Um teto. Tipo, eu fiz tudo o que eu podia fazer. Sim, sim. E agora eu vou começar a me repetir, mas ainda não enriqueci. Sim. Eu estou me repetindo, mas eu cheguei em um lugar e ainda não... Quando eu digo enriquecer, é tipo, não está suave. Não está todo mundo bem pra caramba. Não está. Sim. A gente está lutando pra ficar. Uma satisfação plena. Uma satisfação plena do tipo, agora sim. Agora, meu irmão, foda-se São Paulo, foda-se Rio, foda-se todo mundo. Sim, sim, sim. Então, você fica naquela pressão, porque a gente foi duas vezes em dois meses. Sim. Pra fazer coisa e a gente sente uma certa facilidade em algumas coisas, mas sem estar morando. Eu não sei o que é morando. Porque a gente chega lá, faz os convites, todo mundo vai. Não, e ir a passeio, ou profissionalmente, rapidamente, é muito bom. Pois é. E eu me divirto, eu converso com todo mundo. O pessoal do Uber, que vocês estavam falando, eu converso com todos os paulistanos, são muito comunicativos. Sim. Se eles não forem, eles passam a cena. Então, eu me divirto, mas isso daí, morando, já é outra história. Dá um certo medo, assim, sabe? A gente está muito pensativo sobre isso. Mas eu acho que... Tem que tentar, talvez. Eu acho que tem que ir para São Paulo. Eu acho que você tem que ir para São Paulo. Mas eu acho que é isso mesmo. Chega uma hora que você... Eu quero saber de você se você sentiu. Porque a gente sente um pouco essas coisas. E vale a pena a gente falar sobre isso de uma forma... Hoje, o meu coração está diferente. Está mudado. Sim. E eu sei que essas conversas daqui só vão saber quem assiste o programa inteiro. É. Porque não necessariamente eu preciso fazer um corte disso e jogar no Instagram. Mas quem assiste vai saber. Sim. A gente, às vezes, sente uma barreira muito grande do Nordeste se ajudar, né? Sim. E não senti tanto em São Paulo. Já sinto mais uma comunidade nordestina muito próxima. Se ajudando e se apoiando. E aí, vem fazer isso, vem fazer aquilo, tal, tal, tal. Sim. Eu sinto isso mais forte. Hoje, quando a gente está nos estados, quando a gente foi para o Rio, foi a mesma coisa. E, às vezes, aqui em Fortaleza, a gente sente certas dificuldades de conseguir validações do próprio povo da gente. E eu não estou falando da galera que segue. Estou falando de artistas, de classe artística e tal. Parece que não compreendem, né? Não, não. Se for para São Paulo, aí eu vou. Está entendendo? Sim, sim. Então, a gente meio que se sente expulso da nossa própria cidade. Isso é um negócio desconfortável. Vocês, quando estiveram em São Paulo, porque era outro tempo. Sim. Em 2008, 2009, dali. Existia um apoio ou vocês se sentiam sós? Tipo, cara, a gente está sozinho tentando as paradas mesmo. Eu não sei se eu também fiz certo, né? De repente, a gente estava mesmo só. Mas por ideia própria, sabe? Mas eu, sinceramente, talvez seja muito romântica, seja... Mas eu acho que Fortaleza é uma cidade que me abraça. Mesmo que existam nomes, e eu decorei todos, tem a minha lista, que de repente tenham torcido contra em algum momento. Ou até torçam até hoje, não sei. Mas, de alguma forma, eles tinham que aceitar, sabe? De alguma forma, eu não conquisto aqui, mas eu conquisto a emissora tal, que daí vai divulgar o show. E aí ele vai ter que me chamar. Quando eu falo eu, é a banda, tá? É porque fica muito próximo às coisas. Mas, enfim, então eu tinha que chamar o projeto. E então eu acho que, de alguma forma, todo mundo me ajudou. Não consigo... Mesmo que atrapalhe, eu ajudo em algum outro momento, sabe? Por exemplo, para eu tocar no Ceará Music, no palco Nações, teve uma votação na época do público, mas teve a ajuda de alguém que poderia ter colocado outro e colocou a Mafalda Morfina, que era uma das poucas bandas na época, né? Hoje, felizmente, o cenário aumentou, de mulheres à frente, com uma banda de rock com mulher no vocal, banda searense, né? Então, tipo, aquela mesma pessoa que me ajudou, talvez em outro momento tenha me atrapalhado. Talvez não, eu sei quem atrapalhou, porque eu sei quem me ajudou. Mas ali ele estava me ajudando, e assim por diante, vida que segue. Eu acho que você tem que fazer amigos. Não deve se prender a essas paradas que são reais. Eles querem lutar contra, muita gente quer lutar contra, mas você vai dando uma... Eu uso esse termo de esmeralda. Esmeralda é o nome da minha avó, que faleceu em 2019, e a vovó era muito de boa. Ela falava, falou. Isso aí. Então, eu vou usando da arma da esmeralda, que era puro amor. E, no meu caso, a ambição, a loucura, dentro do que é possível. É claro que poderia bem mais. Poderia. Mas do jeitinho que eu quis ser, porque eu quis fazer do meu jeito, né? Então, que eu aceite os espaços onde deu certo eu fazer do meu jeito. Muito massa te ouvir falando assim. Legal, porque a gente não teve a possibilidade de conversar muito sobre isso. Mas é a maior verdade possível. É quando você consegue... Quer levar o negócio? Estou brincando. É o nosso diretor que quis levar a luz para casa. E teve um caso rapidinho. Depois a gente vai entrevistando o Valdonis. Episódio 10. Gente de Buena também. Gente de Buena. Completamente... Aviador. Aviador, literal. Ele não falava sério nunca, né? É isso. Esse maluco aqui, o nosso diretor de vídeo, sem querer, enfiou a cabeça na ponta daquele tripé ali, certo? Uhum. E, porra, machuca, né? Sim. E ele bateu... E o Washington fez assim. Aí o Valdonis... Pera, 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 pera. Cara... O tripé está bem. Está tudo certo com o tripé. O bicho com a dor, assim... Calma, gente. Cara, aconteceu um acidente aqui. Eu preciso saber... É o Washington, né? O tripé está bom. Está tudo certo com o tripé. Bicho, aquele cara não vale nada mais. Senso de humor. Vale um centavo. Ele contou umas quatro histórias aqui, sério, para mim. Sério? Não, mentira. Sacou? Valdonis, vamos voltando para o que você está falando. É cheio de xixis, o Valdonis. O meio da música e, de forma geral, o meio artístico, ele tem muito disse-me-disse, né? Tem, tem. De todo mundo falando de todo mundo. E isso é um negócio, assim, enjoativo, né? Se você parar para pensar. É. E é muito legal você usar essa perspectiva do... Como é que é que a tua vó fala? Falou. Falou. Porque, na realidade, na realidade, vamos falar português, claro. Você não será a unanimidade. Sim. E ponto. Exatamente. Ponto. Você pode estar falando de flores. Rapaz, eu peguei e colhi flores e eu replantei a Amazônia. Eu fui no cocó e botei 300 aves. Otário, ó. Isso aí não vale nada, amigo. Ficar plantando planta. Devia estar, sabe o quê? Ajudando a galera na rua. Mas eu plantei planta. Pô, resgatou 700 animais. Devia ter resgatado a mil com o dinheiro que tem. Você nunca, nunca. Nunca vai agradar. Você está fazendo o bem ou fazer... Você nunca vai ser. Então, uma parada que, recentemente, eu converso muito com a minha esposa sobre isso, é o aceitar. Tipo, esse cara está falando de mim por quê, macho? Ah, está falando... Por que ele não vem no olho e não fala no outro? Aceitar a raiva também, porque a gente vai sentir raiva. Sente. Mas chega numa certa instância que, se você se contaminar demais por tudo... É, não pode. Você rasga. Ainda mais quanto mais o teu meio vai aumentando, a tua bolha vai ampliando, vai ficando maior. Tem pessoas que não vão gostar de você e nunca nem trocaram uma palavra com você. Ou teve um mal entendido. Uma coisa que poderia ser... Ei, tu lembra aquilo lá? Vamos conversar. E as pessoas são covardes mesmo. Julgou por aquilo. Elas são covardes mesmo. Do tipo, se você tem alguma coisa com alguém, vai lá e conversa com ela. Não, mas prefere ficar falando, germinando. E isso é muito interessante o quanto você se blindar disso e parar para pensar que... Cara, amanhã ninguém vai nem lembrar disso. Exato. A pessoa falou mal de você e a vida seguiu. Ela nem vai lembrar. A vida segue. Então, você realmente não pode se contaminar demais pelo meio artístico e parar, não é? É isso. Porque é vida que segue. Tem uma frasezinha fácil. Acho que é isso. Se concentra na tua bolha e vai ampliando essa tua bolha de acordo com as pessoas positivas que estão em volta. Sim. E eu acredito muito nessa energia vital, transformadora. De alguma forma, é física mesmo. É a lei física. Vai e volta, sabe? Então, se você está plantando coisas boas, está se trabalhando, na medida do possível, para um lado positivo, vai reverberar para o lado positivo. Não é conversa fiada, não. Não, não, não. E é muito importante. É muito importante. Eu sempre sinto a música do Lenine, né? Quando eu olhar para o lado, eu só quero estar cercado do que me interessa, né? Sim. E de quem me interessa. Fiquei confuso agora. Só que, ao mesmo tempo, não é pejorativamente falando. Eu quero estar cercado de pessoas que me interessam. Sim. De pessoas que são bacanas, de pessoas que são boas e não... Eu vou ficar com ela porque é um interesse que ela vai me dar algo. Não é isso. Sim. É só pela boa convivência e divisão das bênçãos e... E o momento. Tudo vai passar. Tudo vai passar e a pessoa vai perder tempo com besteira. E, tipo, isso é tão valoroso. Por exemplo, eu estar aqui contigo, porque a gente se conheceu e tu já chegou falando... Ah, eu dormi na sua casa em São Paulo e tal, não sei o quê. Aí, tipo, eu fui fazer um show agora no Rock Cordel. Foi a primeira vez que eu olhei assim para as pessoas em volta, fora o público e tal. Mas, tipo, Isaac Cândido, André Marinho, Mônaga dele, enfim, sei lá. E aí você vai passando um filme. É como se fosse o filme da minha história, né? Ou eu faço parte também do filme deles. Então, é tão legal tudo isso, sabe? Até os malas, os vilões... Tem o seu papel. Tiveram o seu papel, né? E tem. Então, acho que é isso. É, tipo, tornar a sua vida o mais dinâmica possível. E sabe o que eu tenho a sensação em relação à Mafalda? Que eu tento levar isso para a minha vida também, certo? Sim, sim. Hoje, a gente vive muito na base da comparação, certo? Sim. Antigamente, já existia a comparação, sempre existiu. Sim. Só que hoje ela está muito mais acentuada pela quantidade de criadores e músicos e artistas. É sempre um sufoco muito grande. É muita gente o tempo inteiro. Beleza, está tudo certo. Mas o que eu visualizo artisticamente, eu tento levar isso para o que eu faço aqui nesse projeto também, é entender que vencer, conquistar, chegar em lugares, nem sempre, fazendo uma analogia de podcast, por exemplo, é ser o podpá, que tem 10 milhões de seguidores e que entrevista todo mundo. Isso não quer dizer que eu só vou vencer enquanto podcaster se eu chegar a 10 milhões de seguidores. Ir para São Paulo, fazer uma temporada é uma vitória, conseguir ser um podcast relevante na minha cidade, que a Fortaleza é uma vitória, conseguir ter mais de 300 entrevistas é uma vitória. E quando eu olho para a Mafalda, o que vocês fizeram não é fácil e eu posso falar enquanto músico. Sim. A minha banda não conseguiu fazer isso. Não conseguiu. A sul-americana não conseguiu. E eu não estou desrespeitando os meninos que estão vendo, porque eles continuam. Não, eles são ótimos. A gente tem, tinha a galera que acompanhava, mas você ter um, lotar um lugar. Sim. Tipo um Dragão do Mar ali, o teatro, o anfiteatro, cheio, lotado, todo mundo cantando disco de ponta a ponta, isso não é fácil. Então isso é uma vitória. É uma vitória. É uma vitória, você não precisa estar no Lollapalooza para falar que você teve uma carreira musical de sucesso. E se de repente eu chegar a tocar no Lollapalooza ainda, eu vou ter tudo isso para contar. Acabou. Essa é a grande história. Você ainda pode sonhar, deve sonhar, mas o que eu digo assim, o que a Mafalda fez... Sim. É uma... A banda acabou. Sim. Mas a carreira da banda... Foi importante. Foi importante e foi sólida. Não é só validação de Globo, validação de TV, validação de um festival ou outro. Entendi. Eu acho que a gente precisa realmente encarar a vida artística com essas vitórias também. Porque senão tudo é só derrota. Se o palco do Rock in Rio é o único lugar do sucesso, tudo é derrota. Sim. Você só se fudeu até chegar lá e você não chegou. E eu não cheguei no Rock in Rio da vida. Sim, sim, sim. A gente precisa aliviar, óbvio que sem romantizar, mas cada coisinha... Eu celebro cada mil seguidor, pô. Sim. Eu celebro cada mil seguidores. Não é tipo só os 100 mil, só os 200, só o milhão. É, tu tá acontecendo. Isso. Foi como a Mafalda. A Mafalda aconteceu. Até hoje, né? Eu tenho fãs, tanto os novos quanto daquela época. E eram fãs que queriam pegar na perna. Eu vivi isso, de dar autógrafo. Eu vivi... Tirar foto. Tem tatuagem do meu rosto. Verso da música. Verso da música. Então, tudo isso daí foi uma conquista das crianças. E é uma lombra. E é uma lombra você ter isso e você poder falar que viveu isso. Isso, é. Porque você é a Lulívia, mas você é a vocalista da Mafalda, que tem a Carreira Solo também. Também. Sempre será. Isso. Porque o que você fez ali foi muito significativo. E aí pode ter o quanto que for de babão aí que falar, mas foda-se, fez, e os outros não fizeram. O que eu mais vejo na internet hoje também é a galera... Anitta não canta porra nenhuma, esses críticos de música. Sim, aliás. Macho, quem é você, mano? Não sei. Quem é você, macho? O desempenho da Anitta conversando em inglês e tal está nem aí para ninguém. Mas tu acha que a Anitta está preocupada com a opinião de dois ou três professores de canto na internet? Estão. Enfim, é a forma também deles... Aparecerem, né? Só que aparecer pelo mal é tão ruim, né? É. Energeticamente... Deve ser cansativo. Deve ser quando você... Você é odiado por todo mundo. Sim. Você é famoso por ser odiado por todo mundo. É. No fim das contas, deve ser muito frustrante, né? É. Não pode falar nomes aqui, ou pode? Pode? Qualquer coisa tu corta. O registro dele, eu acho estranho. Pronto. Eu evito falar o nome dele aqui. É, pronto. Porque, assim, eu não entendo. Eu não entendo o porquê do ódio. Não é? Eu entendo que você possa ter uma opinião. Ele pode ter uma opinião, mas por que o ódio? Por que o ódio? É. Porque as pessoas não vêm do mesmo canto, elas não têm as mesmas experiências, elas não têm as mesmas vivências. Até para falar, bicho, de outros estilos musicais, você pode, no auge da sua prepotência, achar que música é MPB. Só MPB. Sim, sim. E que o funk não é música e que, bicho, é um movimento, é música que vem de um outro lugar que você não tem a capacidade de assimilar e não deveria estar julgando. Isso. Você não deveria estar julgando nem falando disso. Fala do que tu entende, fala do que tu gosta. E o lance do ódio é muito ruim você falar das pessoas com ódio, com raiva. Você tem que imaginar que a pessoa do outro lado recebe isso. Tem alguma coisa aí, né? Se ele parasse para pensar. Tem, lógico que tem. Alguma coisa nele. Eu tento humanizar a conversa até com ele, que é um cara complexo. Bicho, não faça isso, entendeu? Tem pessoas do outro lado que são pessoas e elas vão ficar na merda no dia seguinte, vão sofrer, vão ficar depressivas, porque o cara foi na internet e direcionou ódio. para as pessoas, entendeu? Esse movimento eu nunca vou entender. Mas paciência. Por que a Mafalda acabou? A Mafalda acabou... São vários pensamentos que me vêm à mente. Quando a gente começou em 2004, e eu tenho um apego pelo número 13, mas não foi por isso. Ah, entendi. Ela acabou exatamente no décimo terceiro ano de banda. Em 2016, a gente vai encerrar os trabalhos no final de 2017. Em 2016, eu passo a fazer teatro e a começar a pensar na possibilidade de trabalhar uma carreira solo. E esse nome Lu, Lívia, vem de um fã que cria um perfil. E aí eu observo, Lu com H. Aí, pá, achei legal. Adotou. Adotei. E aí eu começo a pensar sobre isso, vou fazer teatro, porque eu não conseguia... Como se o teatro fosse um pouco terapêutico para eu começar a trabalhar como seria eu sozinha. E aí eu estava muito acostumada a falar como vocalista da Mafalda. E aí eu via também, Léo, é tipo... Tudo é muito intuitivo. Eu percebi também, por exemplo, a Carla, ela estava trabalhando em várias outras coisas. A baixista, o guitarrista, a audiovisual, o baterista, tocava em vários outros projetos. Eu era a única que estava só ali. Só na banda. Então, eu vou estudar teatro, me desperto para outros interesses intelectuais e artísticos. E aí começo a pensar na carreira solo, vou avisando a banda, começo a atuar, tipo, eu venho tocar no aniversário de Fortaleza, eu venho como Lulívia. Sempre falo, né? Vocalista da Mafalda Morfim naquela época. Hoje em dia já não é tão obrigatório, né? E daí, quando é em 2017, a gente tem uma reunião e decide que eu vou voltar a morar em Fortaleza, que também tinha essa questão. A Carla está lá ainda, né? A Carla é a que ficou em São Paulo mesmo, né? Até os integrantes de São Paulo queriam morar. O Tiago Arena, o guitarrista, ele queria morar em Fortaleza. E ele está morando aqui? Mas ele ainda não. Mas se, tipo, tiver algum emprego para ele, ele vem, né? Ele vem, sério mesmo. E aí, enfim, a gente conversa e chega à conclusão. Então, tem um vídeo que tem pouquíssimas visualizações. Dia desses eu estava assistindo, que é muito bem feito, que é o vídeo de encerramento dos trabalhos. Aí eu sou a primeira a falar de óculos escuros. Artista, artista. É, não, nitidamente eu iria chorar, se eu não tivesse me concentrado, para me despedir, né? Então, a gente, cada um vai falar da banda e tal, enfim. E aí a gente faz os últimos shows. Um em São Paulo. Centro Cultural Rio Verde, eu acho, que foi com o Jay Wacker e a vocalista do Luxúria, Mega Stock. Ah, eu adorava a Luxúria. Isso, eu lembro que você gostava. E depois a gente faz no Dragão do Mar, no festival .ce. E aí a gente faz o show aqui. E é muito bonito, porque tem toda uma performance também de agradecer a todo mundo que participou. Moisés Veloso, que foi produtor musical do primeiro trabalho. E aí fica uma dúvida no ar, porque era para ter sido tocada a última música, que era Vaca de um Sapato Só. Só que era um festival e não deu tempo. E aí ficou um jornalista que fez a resenha e brincou. Será que é o fim mesmo, né? Porque não teve a música da Vaca. Então, foi assim, foi um pouco permitindo-se pela parte pessoal de querer se descobrir mais no novo trabalho. Os outros também não estavam mais só focados na banda, né? Perfeito. E é isso. E voltar a morar com a minha família, que é algo que... Que você precisava, né? Que eu precisava. Muito bem, Lulívia. A gente pôde passar muito aí pela Mafalda, pelo teu começo. E eu acho que tem muita gente que está te assistindo que é da época da Mafalda. Eu vivi. Então, assim, acho que é importante a gente deixar isso registrado. Só que agora vamos falar do seu momento. É, isso aí. O seu momento. Você está em carreira solo, obviamente, já há bastante tempo. Não é uma coisa nova. Mas, você está nesse momento. Você vai lançar um trabalho triplo. Isso, é uma trilogia de EPs. São três EPs de quantas músicas cada? O primeiro, seis. O segundo, cinco. Enfim, eu não sei decorar. O que seria, tipo, um álbum grande no passado? É, um mega álbum, né? Um mega álbum. E aí, vamos dividindo a trilogia que vai contar uma história. Inclusive, esse figurino da estilista Sherida, um grande estilista. Sherida. Sherida já veio há muito tempo. Inclusive, Sherida no card. Produção, marca aí. Sherida no card. Isso, isso, isso. Para você não sair da gente. Vai. E aí, a Sherida trabalhou esse figurino que é do EP Infelicidade. É o que abre essa trilogia. E, nesse EP, acho que dá para perceber que está preto e branco, né? Sim. É porque eu vou trabalhar emoções mais densas de um processo emocional que eu tive, em realidade, né? Em 2021. Pandemia. É, pandemia também, né? E eu me separo, uma separação conjugal e profissional, enfim, de 13 anos, né? Por isso que eu brinco do 13, número 13, 13 anos de banda, 13 anos de relacionamento. E, a partir daquilo dali, eu começo a ter uns sonhos, onde eu estou conduzindo um carro. Só que, primeiramente, aqui atrás está a capa, mas, enfim, esse carro eu não consigo... É só batendo, é só desgovernando todo o tempo esse carro. E aí, eu entro na psicoterapia, porque, enfim, é quando eu começo também, volto a estudar. Eu voltei a estudar psicologia, né? E me encontro com uma galera totalmente nova. Eu parto para um mundo novo ali. Eu me permito a partir para um mundo novo. E aí, eu vou trabalhando isso na análise, né? A abordagem da minha psicóloga é psicanálise. E eu vou contando sobre esses sonhos. E daí, eu vou observando que, sei lá, um ano depois, quando a gente está em 2023, eu já começo a conduzir melhor e me divertir. E, no terceiro, aparece até o sol. E eu estou indo com a minha mãe assistir um show do Caetano Veloso. Que nem é, assim, um ídolo, mas, enfim... Raul Seixas seria mais comum, mas era do Caetano. Ou seja, de repente, se permitindo algo novo, né? Legal. O velho novo. E aí, nisso, surge essa ideia de colocar... Fazer um plano. Eu faço com o Geovan, que é um amigo da faculdade. O Geovan tem 21 anos. O Geovan foi a primeira pessoa que eu vi, assim, quando eu entro na sala. Um geminiano muito criativo. E é muito engraçado, porque, tipo, eu olhava para a sala de aula com todas aquelas coisas na cabeça, carreira, banda, separação e tal. E, de repente, eu pego e penso assim, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Aí, nisso, eu escuto uma voz. Ah, e a vida é maravilhosa, né? Aí, nisso, eu olho e começo a conversar. E aquele garoto começa a me despertar o interesse de estar ali, de me autoconhecer. E daí vai nascendo, junto com o que já estava escrito, que são essas músicas novas, um novo trabalho da trilogia. Então, a Sherry dela assinou todos os três conceitos, que é o infelicidade, o explorar e o amar, onde eu vou mudando a paleta de cores e a intenção das músicas. Nesse álbum, eu estou fazendo 20 anos de carreira, juntando lá do início da Mafalda para cá. Então, é uma comemoração também. Ou seja, no Infelicidade, tem uma música que é do Calé Alencar, que ele fez especialmente para esse álbum, que é um compositor cearense, com uma grande história aí. Tem a Jael Lia, que canta essa música comigo. A música é VSF, Vá Se Foder, que é um grito contra o assédio, que muitos de nós passamos, mas, especialmente nesse caso, a gente está com o grito das mulheres, das mulheres da música, das artes. E daí a gente faz essa música juntas. Tem também uma música do Matheus Fazendo Rock, que é uma versão de Melô do Djavan. Eu tive também o apoio do Gabriel Aragão na produção dessa música. Também veio o card aí. Também veio aqui, exato. Parcerão. E eu trago bem para a minha vivência. Melô do Djavan, se você ouvir a letra, do jeito que eu cantei, do jeito que eu interpretei, vai muito para tudo isso que a gente conversou. Do delírios, do cocô, das dificuldades em São Paulo, do machismo, etc. Tudo é colocado ali. E aí, Sinal da Tua Mão, eu faço com o Matheus Brasil. A produção musical. Ou seja, eu faço tudo o que eu quero. Eu convido artistas cearenses, produtores cearenses. Tenham a participação de um produtor de Minas Gerais, que é o Edu Recife, numa faixa, que a gente se conhece em São Paulo. Ele mora em São Paulo. Mas, tirando isso, há muita galera daqui. E a ideia é que, nos próximos, o Explorar e o Amar sejam divulgados novos nomes daqui. Eu posso até citar, tem o Sou Juan, que é um cantor mais da atualidade. Ele está morando em São Paulo, mas ele é cearense, a gente se conheceu aqui. E tem a Raíssa Bittar. A Raíssa Bittar é uma grande cantora e compositora paulistana, que é filha da voz do Google. A mulher do Google é mãe dela. Sensacional. Enfim, a Raíssa Bittar tem uma interpretação incrível numa música que chama-se Cortinas do Mar. Essa música, inclusive, acabou de passar em um festival de composições de Recife. Não sei como é que vai ser para eu apresentar lá. Vou até ter que ver. Mas é isso. Então, é um trabalho em comemoração aos 20 anos, querendo ou não. Por isso, esses convidados todos, misturando São Paulo e Fortaleza. Sim. E com esses conceitos de temperaturas emocionais. Então, está uma entrega boa. Entendi. E quais são as datas de lançamento? Você já tem? Então, o Infelicidade, ele foi em agosto. Ele já está aí no ar, quem quiser ouvir e tudo. Prestigiar os outros, eu ainda estou trabalhando com a agência, que é a Vértice. É o pessoal de São Paulo que já trabalhou em outra fase comigo, da Mafalda até, a Priscila Rocha. E a gente vai vendo as datas. Mas o que a agência faz? A agência, basicamente, faz o que eu preciso no momento. A minha vida está muito corrida. Eu estou fazendo os estudos da psicologia e realmente estou envolvida no processo acadêmico. Então, a Priscila me ajuda a manter um engajamento ali mínimo no Instagram. Ela faz um cronograma de... Gerenciando conteúdos, para mim. E, Lu, faz esse vídeo. Lu, posta tal coisa. Lu, não sei o quê e tal. E a gente também trabalha as datas juntas. Ah, o EP vai ser lançado dia 2 de agosto. E isso foi através de uma reunião que a gente bateu e vai ser assim. E, a partir disso, a gente vai trabalhar em cima do EP. Entendi. Mais ou menos isso. Todas as três fases já estão gravadas? Todas as três fases estão gravadas. Só que, nesse primeiro EP, no finalzinho, eu resolvi colocar um trecho em fita cassete de uma vozinha minha aos sete anos. Dizendo assim... Era uma brincadeira que eu falo com a minha voz rouca, que parece um menino. Todos os restos foram todos iguais. Nenhum melhor do que o outro. Todos foram só piores e pronto. Uma coisa bem dramática. E, no final, eu pego uma vozinha menosinha, que eu encontrei outra fita, que fala... Eu vou cantar! Aí, a próxima faixa é turu. Que é a primeira fala que diz... O primeiro verso é... Mataram turu. Ou seja, que é como se as agressões que essa criança também sofreu. Então, faço uma brincadeira ali. Enfim... E o que você tem aí para mim? Então, eu trouxe aqui... Porque eu vi que chegou coisa que eu quero ver. Por favor. Docinhos, porque ninguém resiste a um docinho. Docinho, amor. Tem aqui um... Ó... Pra você ir pra dentro. A pessoa não chega de mão abanando aqui. Tem que dividir. Podem vir sempre trazer presentes. Por favor. Adoro presentes. É um cartão postal que eu vou... Autografar e também mandar uma mensagem do que me surgiu aqui. Na... Na... Autografar é óbvio. E voou distante o instante. É, que é um verso da música Sinal da Tua Mão. Essa música, ela fala de... Opa, perdão. De luto. E tá o preto e branco. Tá o preto e branco, né? Esse primeiro trabalho. Abrindo a mala. Essa aqui é a cara da estrada do músico que está viajando sempre. Se arrombando por aí, mas sendo muito feliz também, né? Isso. Que a estrada cansa, mas a estrada também traz muitas coisas bacanas, né? É isso. Não tinha outra. Tinha que ir embora. Quem que fez a arte? Então, é o Lucas Rebelo. Ele é um cartunista cearense. Lucas... Rebelo. Lucas Rebelo. Muito bonito o desenho dele, o traço dele, viu? Isso. E aí, a ideia é que... Essa é a capa do disco? É. Esse é o Infelicidade, né? O do primeiro. É a capa do Explorar e do Amar. Vai seguir a mesma estética, só que vai mudando as cores. Com o carrinho e a luz. Isso aí na sua mão, o quê? E que é um ímã de geladeira para você. Quero tudo. Que é de Turu. É a capa do single Turu. Mulher, eu estava no lançamento de qual filme tu apareceu na tela? Ah, o clipe de Turu está passando no Simson Luiz, é verdade. São Luiz, acho que era... Matadinho, não. Era... Lembrei. Kleber Mendonça Filho. Olha só. Foi o meu pai, que foi pré-indicado ao Oscar. Eu assisti, entrevistei ele e fui assistir junto. Retratos Fantasmas. Perfeito. Retratos Fantasmas. E quando eu estava lá para ver Retratos Fantasmas, BUM! Tu, gigante da tela, justamente com este clipe, né? Isso. Com a bailarina trans, né? A Duda Mel. Muito massa, por sinal. Gostei muito. E eu fiquei tipo, porra, que massa. Olha aqui. Acho que eu cheguei a fotografar. Acho que eu não te mandei, não. Não, não. Eu cheguei a fotografar para mandar, caralho, olha aqui, que você sabe o que é e tal. Sim, sim. De repente, esqueci. Muito massa. Essa música é muito boa, o clipe é muito bom. Sim. E ficou rodando, né? Os cinemas. É, eu não sei como é que está agora, mas muita gente falava que estava passando lá. Porque depois da entrevista que eu dei para o podcast deles, de repente... Ah, entrou, né? É. Massa. E estava lotado para ver o Retratos Fantasmas. Que bom. E tu passou lá para todo mundo. O cinema lotado. Que bom não somente por mim, mas também pela... Pela mensagem. Pela mensagem, por tudo. É. Pela atriz, por tudo que estava lá sendo contado. Muito massa. Você vai assinar, com certeza, mas não acabou ainda, não. Tá bom. Não acabou, não acabou. Eu quero sabê-lo, antes da gente começar a encaminhar, que obviamente eu estourei o tempo, não tinha como não estourar. Sim. Mas eu quero saber de você, se você se sente pressionada hoje, no lugar que você está, de ter que estar presente nas redes sociais, de ter que estar sempre ali, gerando conteúdo, gerando conteúdo, gerando conteúdo, todas as múltiplas plataformas, ou se hoje, com experiência, você já está mais suave com isso? Eu acho que eu estou mais suave do que se fosse aquela Lu que ficou dodói. Nesse tempo, então, talvez a pressão fosse bem maior sentida. Hoje, eu sou mais tranquila, não tem jeito. É como se eu fosse mais dona de mim, dona de si, no caso, como um single que eu lancei, dona de mim. Então, eu fico mais tranquila. Mas uma parte de mim é produtora. Uma parte de mim me comanda. E ela me cobra, assim, você tem que ser que nem o Leo Paiva. Entendi. Igual o Leo Paiva. Inclusive, tem uma revelação. Algumas pessoas me falavam do teu podcast, tipo, há dois, três anos. Acho que já deve estar... Vai completar três anos. Pronto. Em março. Muita gente, Leo. Um deles é um dos primeiros fãs da Mafalda, que é o Leo Brasil. Enfim. E falava, eu falava... Aí, eu respondia, eu falava assim... Não, no momento certo, eu vou. É tipo... É como se eles queriam me ajudar. Aí, vim logo, né? É, aí eu falava, não, no momento certo, eu vou. E sabe por que eu tinha medo? Eu tinha medo porque eu tinha passado... Eu estava passando por esse processo da análise, de construção artística. E eu ficava tensa do que é que o Leo Paiva vai me perguntar. Ah, que história. Foi tranquila. Eu juro, eu ficava... Alice, se ele perguntar de relacionamento. E se ele perguntar... Aí, eu ficava, ficava, ficava. E hoje em dia, tanto é que quando a gente chegou aqui, eu falei... Ah, pode perguntar tudo. Porque eu vim exatamente... E você estava preparada, né? Quando eu já estava totalmente Lulívia, novamente. Lulívia, né? Não, mas eu te entendi. E eu sempre que encontrava com você, eu falava, a porta está aberta. Isso, você sempre é solista. Na hora que você quiser ir, é só tu avisar e tu vai. Não era uma coisa que eu... Que eu estava forçando para tu vir. Não, você falava... Aí, eu falava de... Ah, quando tiver um trabalho novo. Isso. Mas tinha muito a ver também com a questão de eu estar me sentindo. Tem um momento, né? Porque, para mim, é realmente importante. Aqui é um registro. Isso daqui é histórico. Não sei quando vai acontecer de novo. Não vai. Pode acontecer várias vezes. Mas, dessa maneira aqui, é única. Faz tempo que eu não te vejo. A gente teve histórias em comum no meio artístico. Então, eu queria que fosse especial. E você, Lu, sempre foi uma pessoa mais de luz, assim, no meio do lance artístico. Porque, isso, eu posso fazer esse depoimento olhando nos seus olhos. Você sempre foi uma pessoa sorridente. Você sempre foi uma pessoa feliz. Assim, podia estar na merda, mas nunca transpareceu. Sim. O que é ruim também. Mas, eu digo... Pode doer. A gente está uma pifada, de vez em quando, por isso. Sim, sim, claro. Mas você sempre foi uma pessoa muito boa, assim, muito bacana. E que merecia tudo o que acontecia de bom. E não merecia o que acontecia de ruim. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem o respeito mútuo há muito tempo. Mesmo, às vezes, mais distante. Porque a vida, realmente, cada um vai indo para um canto. Mas eu sempre te admirei artisticamente e como pessoa. Porque eu acho que é importante a gente emanar essas coisas boas. E, no meio artístico, é muito fácil você se corromper a estrelismos. Você se corromper a se achar... Ilusões. A ilusões. E isso... Não sei se eu falo isso, mas eu vou falar. Tá. Eu vou falar porque eu sei que tem pessoas que vão tirar coisas boas do que eu vou falar aqui. Sim. A minha bolha... Minha esposa, o Osh, a galera dela, o pessoal que trabalha comigo. Mais falando da minha esposa agora, ela é o meu fio condutor, assim. Então, assim, conforme você vai tendo sucesso, você vai tendo coisas e as pessoas batem no teu... Não tem um pouco, sei lá o quê, sei lá o quê, sei lá o quê, sei lá o quê, é muito fácil você começar a acreditar mesmo. É. Porra, é isso aí, porra. Porra, a gente é foda. Sei lá o quê, tá, tá, tá. E sempre que eu estou com a minha esposa, eu lembro. Não, cara. Não existe isso. Então, sempre mantenha, nunca aceite que as pessoas tentem lhe afastar do que é um ponto condutor da sua vida. Sim. Nunca aceite. Ninguém pode falar que você não pode estar perto do teu ponto condutor. Sacou? Isso já aconteceu comigo e jamais eu vou me afastar da minha esposa, da minha família, das pessoas, dos meus amigos. E eu sinto que você também fez isso. Sim, sim. De estar perto sempre das carinhas marcadas, assim, que a gente sabe que... Sempre que eu te via, tu estava em volta daquelas pessoas ali que continuam hoje. Deu, sei lá, quantos anos de espaçamento, 2008. Eu só tenho um professor aqui atrás, sentado, mas eu sou de humanas. Dezesseis anos. Uns dezesseis anos. Tu entrou aqui e tem um cara que eu via dezesseis anos, entendeu? Sim, sim. Então, é importante a gente ter essas pessoas para a gente nunca perder a humildade, para nunca esquecer de onde vem. Isso. Isso é uma coisa que você tem e eu tento ter na minha vida também. Não aceite nunca que alguém te afaste do que te faz ser quem tu é, entendeu? É. Para você não se perder nesse caminho da vida artística, né? E, se se perder, por favor, se encontre na base. É, a base é isso. Por isso que é importante aquela bolhazinha de rosto conhecido e que te faz lembrar quem tu é. É isso. Não pode se perder, porque senão é um pulo. É. É um pulinho para tu começar. Uh, demorou. E isso não vai acontecer como há. Isso, isso aí. Mas, Lúlívia, dentro da tua história, qual o maior sonho da tua vida? Porque, assim, eu garanto que você já realizou vários. Sim. Tá? Pode não ter realizado alguns específicos que você possa ter sonhado enquanto uma garota que começou lá e que quebrou várias paradas e que tocou e foi para São Paulo. Pode ter algumas coisinhas que você ainda não fez. Várias que eu queria ter executado e não executei. Mas, várias eu executei. Eu quero saber de você. se eu pudesse te dar três sonhos na sua vida, para você ainda realizar, quais seriam? Eu acho que se tu quiser, tipo, de repente, conduzir para um outro lado, tu fala, tá? Tá. Passar a intervenção. Eu acho que, aos 39 anos de idade, né? Que é a minha idade agora, eu quero trabalhar com música e com psicologia. Eu quero exercer essas profissões com maior domínio. Hoje em dia, embora tenha a Aline, tenha a Priscila da Vértice, sou eu que comando o meu trabalho. Por muito tempo, eu dividi funções ali com a Bruna, né? Hoje em dia, eu comando. Então, eu tive um salto nessa parte da vida adulta mesmo, né? E de acabar transformando vidas profissionais também, né? Você agrega ali com um guitarrista, tudo. Você também está colaborando com a vida profissional deles, né? Então, quero ser essa pessoa que realiza os outros profissionalmente, que se realiza também, tanto na psicologia como na música, né? Que eu acho que a música, ela vai estar... Não tem jeito, ela vai estar comigo para sempre. Ela é a minha maior... Por falar em psicoterapia, ela é a minha maior terapia, a música, né? E eu transformo... É uma atividade política o que eu faço, através da música. E eu quero também me casar, né? Hoje em dia, eu namoro com a Sara Neves. Eu quero casar... Sara Neves é artista também? Não, a Sara é da psicologia. É porque quando mete um Sara Neves com sobrenome, parece que é da arte, né? É o casamento do Chaves, que sou eu, né? E da dona Neves. Eu quero... Sim, eu quero... Porque é algo que eu vivencio desde a adolescência, né? Pode chamar para a festa? Vou chamar vocês, tá? Por favor, eu me convido mesmo. E eu acho importante você tornar isso público, sabe? E eu acho que, de alguma forma, eu sempre tornei. Mas eu tenho esse sonhozinho da aliança, etc. Não sei se eu vou perder, porque eu perco muitas coisas. Eu sou muito desorganizada. É só não tirar nunca. É, pronto. O segredo é esse. É não tirar nunca, nunca, nunca. Não tiro para nada. Pronto, eu vou exercer essa lei. E é isso. E agora, falando de mim, cantora, a criança ambiciosa que ainda existe aqui, eu gostaria de fazer um desses shows que eu continuo fazendo, né? Que são shows muito bons e tudo, num palco maior, novamente. Ou seja, pegaram um grande público. Pode ser em qualquer lugar. Pode ser aqui em Fortaleza, num festival. E esse grande público saber na minha música. Ou seja, eu quero que a Lulívia consiga conquistar mais ou menos o que a Mafalda conquistou. Uma estabilidade. Eu noto que o nome, Léo, ele já está mais... Eu estou ouvindo mais. Às vezes, as pessoas falam, é a Lulívia. Aí eu falo, oi. Ou seja, tem gente que está começando a gostar de mim e que não estava na idade, num tempo lá, não conheceu a Mafalda, que é o pessoal, sei lá, da chamada Geração Z, enfim, né? Então, eu acho... Dá uma risada em algum canto aqui. Então, eu acho isso legal, essa possibilidade da Lulívia, dela ainda crescer musicalmente, dela conquistar novos espaços. Então, o meu sonho é esse. Eu não sei... Aí eu já não sei se vai ser tipo o estilo Whindersson Nunes, essas paradas. Talvez eu não pense tão grande, porque eu nunca pensei, né? Mas conquistar mais espaço, me consolidar mais com o público. Ou seja, ouvir mais pessoas quando eu estou fazendo show, um coro. Aumentar a tua bolha. Aumentar a minha bolha. Esse é o meu sonho carimbado. Pronto, mas eu não tenho que conduzir para outro canto, não. Está ok? É isso, pô. O meu sonho é exatamente esse, aumentar a bolha. Ah, então estamos quites. Pronto, bate aqui, é nóis, cara. É nóis, é nóis. Vai dar bom, vai dar bom. E, Lu, quando vem artistas, cantores e compositores e afins, todos cantam. Sim. Então, você tem que cantar. Certo. A gente encerra a nossa entrevista com cantoria. Então, a gente vai preparar o cenário para você. Mas, antes disso, você tem uma função. Aqui, a gente acredita muito na divisão da bênção, certo? Certo. E a divisão da bênção é o quê? Se está dando certo alguma coisa para mim, eu tenho que dividir. E não tomar só para mim, para mim, para mim e não querer dividir. A gente acredita que esse espaço daqui, hoje, tem uma relevância no sentido de chegarem pessoas. Tipo, o que você está falando aqui vai chegar na nossa comunidade, vai chegar no YouTube, vai chegar no corte que a gente vai colaborar. Mas eu quero que você indique cinco nomes. Tá. Cinco nomes para que você indique, você indique cinco pessoas nordestinas para sentar aqui e contar um pouco da sua história, de qualquer área de atuação. É do Nordeste, né? Nordestinas. Eu vou deixar a última para alguém que não é do Nordeste, mas adoraria ser. Ótimo, eu. É, é verdade, isso é carioca, hein? É, cearoca. Olha, eu vou citar aqui a cantora Luísa Nobel. Já veio. Já veio? Perdeu, perdeu. A Camaleoa. Camaleo. Não veio ainda. Pronto. A Camaleoa. Eu acho que você poderia chamar a Mona Gadelha. Não veio. A Mona Gadelha é uma roqueira precursora aqui, né? Então, muito importante. E, deixa eu ver aqui mais. Valdonato. É uma cantora paraibana. Não, eu pensei que você fosse só Valdones. Valdonato. Valdonato. É incrível. Valdonatá? Valdonató. É o Donato. É um sobrenome, né? Valdonato. Procura. Lembra muito um pouco o estilo da Cassie Heller, mas ela tem as suas músicas. Valdonato, tá. Isso. Valdonato. Falta um. Falta só um. Só um. Então, é a que eu iria falar. Que é a Gabi Albuquerque. Gabi Albuquerque é paulistana, mas tudo dela é voltado para o Nordeste. E ela é uma cantora de rock. Muito boa. Ela que fez parceria comigo na música Cansa, que é um hino feminista e tal. A Gabi merecia estar aqui. Se tu chamar, ela compra a passagem e vem. Então, já era. Então, já era. Tá indicado. Só que é o seguinte, Lu. Eu preciso agradecer muito você por ter vindo. Você é massa demais. Valeu, meu. Você é uma pessoa super querida. Quero muito bem. E eu quero que você olhe para a sua câmera. Estou olhando para a minha. A sua é aquela. Aquela. E que você mande um recado para a comunidade do Nordeste que está te vendo. Pede para seguir. Pede para fazer o que você quiser. Aquela câmera é sua agora. E, gente, eu queria pedir que vocês escutem as minhas músicas, depois de toda essa conversa com o Léo. Escutem o EP novo, Infelicidade. E também os trabalhos antigos, a música Dona de Mim. Os clipes são muito divertidos, interativos. É isso. Me conheçam. Me sigam no Instagram. E privilegiem na vida de vocês a boa música. Não deixem a boa música morrer. É importante que a gente se alimente de coisas boas. E tem muita música boa, tanto atualmente, artistas novos, como o antigo novo. Sei lá. O novo antigo. É isso. Está bonito. Está bonito. Poético. É por aí. Está certo. Meu povo, Lulívia, Coisa das Antas, das Antas, um beijo no coração de todos vocês. Sigam as redes sociais. Acompanhe a Lu. Agora a gente vai ouvir a Lu cantar duas canções, tá? Duas canções, uma trazinha da outra. E um beijo no coração de vocês. A gente se encontra no próximo Noura Destinos pelo Mundo. E até breve. Valeu. Vamos de canção. Te procuro, enlouqueço, te encontro, enlouqueço, porque você não me diz o que eu realmente quero. Me procura, enlouqueça, me encontra, enlouqueça. Você era a única coisa da qual eu tinha certeza. Beleza, ê! Pegou fogo na cartilha do diabo negro. Paraíso, porta-faca, soco no banheiro. E a solução é não ter solução pra nada. Se te atinge o mel do meu cantar, é puro apego. Tu não ninguém amou, só quis ser amado. Lua, me diz qual é a tua, não se asfalta o mar, nem se carrega o chão, não, não, não. Sol, sol, me mostra o teu anzol, pra eu fritar o peixe que me esqueceu no meio. E agora pensa o mar. E agora pensa o mar. Pegou fogo na cartilha do diabo negro. Vou fazer café, reclamar do ar. A cidade como um rio é Uma estrada procurando a outra Veja minha boca Grita em minha boca Boca Trouxe a euforia dos meus Aforismos De dizer que Deus é Um objeto cortante Como minha unheque Como minha gilete Tua bisturi Mete fundo em mim Em mim Em mim Em mim Jogo meus problemas todos pelo ralo Ralo de manhã De manhã De manhã De manhã Ralo, ralo, ralo Mas não tem dinheiro pra gravar meu som Djavan Djavan Faço como posso Quase que não posso Faço mesmo assim Mesmo assim Mesmo assim Mesmo assim Mesmo assim Eu faço o que eu não posso Eu quase que não posso Hello 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 Não adianta Não é assim Acorda, levanta, muda tudo Não é indolor, sai sangue, pois é um absurdo Eu tive que matar uns bife, uns hippie, é Tive que sacrificar um pouco do meu sono Do meu estômago E do meu espelho Hello 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 Jogo meus problemas todos pelo ralo Ralo de manhã De manhã De manhã De manhã Ralo, ralo, ralo Mas não tem dinheiro pra gravar meu som Djavan 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 Faço como posso Quase que não posso Faço mesmo assim Mesmo assim Mesmo assim Mesmo assim Eu faço o que eu não posso Eu quase que não posso Hello 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 How low Hello 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 How low Hello 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 Oh With the light out It's less dangerous Where they are now Entertain us I feel stupid And contagious Where they are now Entertain us And that woman And that woman And that woman Any that woman And that woman And that woman The woman And that woman Hello 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 Paulo Hello Let's play What are you? Obrigado.